Senhor João Lourenço, você quer tirar a venda ambulante de cena por causa dos caprichos? Você não brinca com uma mãe frustrada que não tem nada a perder, porque não tem nada para dar a uma criança para comer. Você não brinca, senhor João Lourenço. Você sabe que a venda ambulante na África principalmente virou uma cultura? Você e o teu governo satânico estão há 50 anos. Não, vocês não sabem que 85% dos angolanos são analfabetos? Vocês não deram direito de nada nem de se formar. E essa venda ambulante forma muitos angolanos, através das suas mães, dos seus pais. Você quer abolir? Senhor João Lourenço, não brinca com fogo. Não brinca mesmo com fogo, porque senão as mulheres angolanas, não vou falar os homens, vamos te fazer como fizeram com o presidente da Itália, o antigo ditador muçulíme, vamos te pendurar lá no ar, na praça pública, você vai ser julgado, você é a tua esposa, a tua família. Não brinca. Esse povo sofrido, você vai tirar a venda ambulante, o que as mamães vão fazer? Você quer uma guerra mesmo em Angola? Você está a picar, 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 até as pessoas se fartarem mesmo, depois virem atrás de ti. E essas blindadas, essas granadas que você comprou, não vai conseguir parar uma mãe frustrada, que você lhe tirou o pão para dar na boca dos seus filhos. Então você se comporta, senhor João Lourenço. Se comporta. E se não é pela tenda um senhor, com cabeça, tronco e membro, e pensa Angola, pensa os angolanos, fazem parar esse verme, esse demônio. Porque esse senhor quer um banho de sangue em Angola. Não é o Nita, não, não é o povo, és tu. Então se comporta. E eu quero que você veja mesmo esse meu vídeo. Você se continua com essas tuas práticas macabras, nós mesmos, as mulheres, que vamos te pendurar lá no ar, e você é a tua esposa, como fizeram na... Há dias que a pessoa não quer falar, mas tem que falar. Porque esse governo bandido, governo assassino, não deixa a pessoa em paz. Um país onde o ministro do interior é chefe de uma gangue de bandidos, é chefe de uma quadrilha de traficantes, nunca vai haver justiça. Esse sí que o sim se, que haviam de nos proteger, que protegeu o povo angolano, são todos bandidos, assassinos, quer dizer, são das quadrões da morte. Em vez de proteger o cidadão, intimidam o cidadão, para receber as coisas do cidadão, receber casa ou moto. Também são gatunos de moto, gatunos de carro, assaltantes de casa. Um país que o ministro do interior é bandido, é traficante, nunca vai haver justiça. Um país onde os bandidos é que fazem as leis, nunca vai haver justiça. E tem muitas denúncias sobre esse senhor Laborinho, não se faz sentir nada. Porque o presidente da Angola também é um grande bandido. De certeza também faz parte desses tráficos que tem feito aí. E não diz nada. Para ele, quer dizer, o angolano, para ele, quer dizer, são animais. É muito triste. O ministro do interior é um grande bandido. É o Gênio Laborinho. É chefe de uma quadrilha de motoqueiro, que faz monas suas na rua. É um chefe de uma quadrilha de militares ou polícias que vão assaltar os terrenos das mamães, das camponesas. É uma vergonha. O ministro do interior da Angola é bandido, é traficante. E não se faz sentir nada. Ninguém diz nada. Quer dizer, ele faz tudo o que lhe dá na merda da cabeça dele. Ninguém diz nada. E depois vem nas redes sociais, ou nas rádios, ou nas televisões, a dizer que a criminalidade em Angola está estável. Como é que não vai estar estável se você que havia de nos proteger, o chefe dos bandidos, você, senhor Laborinho, você que havia de... Senhora Canguimbo, pela idade que a senhora tem, e a experiência de certeza que a senhora tem, havia de ter mais juízo. Em vez de você vir fazer esse vídeo, porque ninguém fala mal do meu presidente, ninguém fala mal de mim, porque o presidente está fazendo, ele está trabalhando. Está trabalhando o quê? Desde que esse vermo, esse demônio do teu presidente entrou, a corrupção aumentou mil e por cento, a prostituição aumentou mil e por cento, a criminalidade aumentou mil e por cento, a fome aumentou mil e por cento, a desgraça no povo angolano aumentou mil e por cento, a desigualidade aumentou mil e por cento, e você faz um vídeo a dizer que esse senhor está a trabalhar. Você havia de criar mais juízo na tua cabeça, senhora Canguimbo, uma mãe velha da tua idade, havia de dar exemplo na juventude, mas não, está aí a bajulá. Para quê? Bajulá para quê? Está a lamber o cu e as botas do João Lourenço, para ver se é de dar um cargo de cafetina das mamães da UMA. É isso que a senhora quer? Você sabe tudo o que está a se passar com os angolanos? Estão a comer no lixo, família inteira estão a se tirar a vida, porque não tem nada para dar nas crianças, a prostituição aumentou, tudo de errado aumentou com os angolanos, jovens não têm trabalho, fizeram a faculdade, mas não encontram trabalho, e a senhora está a vir aqui dizer, porque ninguém fala mal do meu presidente. Nós soubemos que você, que se deixa de mamar pastora e falaste com a mulher do Mangena, para vir pedir desculpa nesse demônio, nesses bandidos todos, nesses assassinos, nós também soubemos disso. Andavas em cima, embaixo com a neta e narraram, ela dizia que entrou na cadeia, também não estás a levantar o braço, para tirar a moça da cadeia. Mas, tiveste mesmo a coragem de fazer um vídeo, a dizer para que ninguém critica o meu presidente. Cria mais juízo na tua cabeça, senhora velha. tiveste mesmo a coragem de fazer um vídeo, e é uma de mais do que o 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 que ou o que o que conhece o que o que o que o que o que o que é a verdade é? Obrigado.